Durante essa semana nós tivemos a alegria da presença do Pastor Wilson Geiser tirando algumas dúvidas. De repente você tem mais algumas outras. Você pode entrar em contato comigo aqui para eu poder analisar. De repente nós temos mais duas semanas até o final do trimestre e a gente pode tirar mais algumas dúvidas. Olha só, nessa última pergunta é o seguinte. Pastor, Deus precisa do meu dinheiro? É uma boa pergunta, Pastor Elmar. Um olá aí para todos vocês. A primeira coisa que você já falou, fez a pergunta de forma errada, ou usou uma palavra que não está certa na pergunta. Deus precisa do meu dinheiro? Nós costumamos falar assim, o meu dinheiro, as minhas coisas. Na verdade, de acordo com a Bíblia, Salmos 24, verso 1, diz que Deus é dono de todas as coisas. Do mundo e dos que habitam no mundo. Aqui, na Bíblia também, em 1º livro de Crônicas 29, verso 14, diz assim, Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então, se nós formos estudar a Bíblia, nós vamos ver que nada é nosso. Nada é nosso. Deus é o proprietário de todas as coisas. Então, tudo aquilo que vem à minha mão não é meu. Eu sou um administrador daquilo que Deus coloca na minha mão. Deus chamou Adão para ser um administrador dessa terra. E Ele chamou você para ser também um administrador daquilo que Ele coloca na sua mão. E como que nós reconhecemos que Deus é o nosso dono? Como que nós reconhecemos, ao longo da semana, que Deus existe, que Ele é Criador e que Ele é o nosso dono? Guardando o sábado. Ele dá para nós sete dias. E um, Ele pede para Ele. Para que a gente lembre de que Ele é o dono, o Criador, o nosso mantenedor também. E como que nós podemos também, além de guardar o sábado, reconhecer que Deus é o nosso proprietário? Devolvendo o dízimo, que não é nosso, é dEle. E que Ele pede para nós. Ao fazermos assim, estamos reconhecendo que Deus é o nosso dono e que Ele nos sustenta, que Ele nos mantém. Então, não é Deus que precisa do dinheiro. É nós que precisamos aprender a confiar em Deus, devolvendo aquilo que pertence a Ele. Não que Ele vai ficar mais pobre ou mais rico quando devolvemos ou não devolvemos. É nós que precisamos de ter essa experiência, de depender, de confiar em Deus, tirando ali a parte que Ele nos pede, o dízimo, o dez por cento e um percentual de oferta que nós mesmos podemos definir. Então, pastor Elmar, Deus não quer o seu dinheiro, nem o meu dinheiro, porque não é nosso, não é seu. Deus não quer o dinheiro, Deus quer você. Deus quer você, Deus quer eu, Deus quer a gente confiando nele. Esse envelope aqui, que às vezes é recheado com notas, às vezes você pode estar devolvendo o dízimo através de um aplicativo, 7.000, através do Pix, o dinheiro não faz a diferença. O que faz a diferença é o seu espírito em entregar e colocar nas mãos de Deus. Porque você pode ser um fiel dizimista, mas não confiar em Deus. E Deus promete abrir as janelas do céu para aqueles que são fiéis, mas que reconhecem que tudo é dEle, tudo vem dEle. E nós devolvemos alguma coisa que Ele nos pede. E através dessa devolução nós estamos demonstrando em quem realmente nós confiamos. Se nós não somos fiéis no pouco, Deus não vai nos colocar um dia no muito. Se não guardamos um dia por semana, como é que nós vamos querer a eternidade um dia? Viver a eternidade no céu? Se nós não conseguimos confiar em Deus que com 10 reais a menos, 15 reais a menos, Deus vai me sustentar, como é que um dia eu vou querer andar em ruas de ouro lá no céu? Então, Deus nos prova também aqui nessa terra. E Ele promete estar ao nosso lado. E a Bíblia tem muitas promessas para aqueles que são fiéis. Muito bom. E aí, semana incrível, né? Muito aprendizado. Muito obrigado, pastor Wilson. Eu tenho certeza de que esse conteúdo vai chegar a centenas de milhares de pessoas e vai abençoar e vai esclarecer. Qualquer dúvida, você pode nos escrever. Vamos ver as principais dúvidas para tirar nas próximas duas semanas que ainda temos dentro desse trimestre e desse assunto fidelidade. Valeu, feliz sábado e semana que vem a gente se vê mais uma vez. E aí, semana que vem. 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 E aí, semana que vem.